Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focada e capacitada, é taca forte nas mãos E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais, agora o Tua Tua Bip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai A gente te piti na minha cama, joga essa roupa na minha cama